O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero eu já fiz Escravos da sinceridade que enganava o meu coração Cansei de voltar como um perdedor ao altar Mas hoje eu já sei onde eu posso esperar Nele que muda o vento e vê cada folha que cai pra forrar no chão Nele que entenda o ouvido e ouve o meu coração Ele é a força pra mudar Quero viver as palavras e ouvir o que fala ao Senhor Tendo de dentro meu mestre que primeiro foi meu salvador Não sei de voltar como um perdedor ao altar Mas hoje eu já sei onde eu posso esperar Ele que muda o vento e vê cada folha que cai pra forrar no chão Nele que entenda o ouvido e ouve o meu coração Ele é a força pra mudar Essa é a força pra mudar Essa é a minha emoção Com minha vida a pegar Para que onde eu passar Todos possam ver de mim Nele que muda o vento e vê cada folha que cai pra forrar no chão Nele que entenda o ouvido e ouve o meu coração Ele que muda o vento e vê cada folha que cai pra forrar no chão Nele que entenda o ouvido e ouve o meu coração Ele é a porta pra mudar Ele é a porta pra mudar Ele é a porta pra mudar Ele é a porta pra mudar